O Homem de Deus Assim como eu, orou pra não chover e Deus me atendeu Depois pediu o fogo e o Senhor lhe mandou Eu também sou de Deus e tenho o mesmo valor Mas eu vou orar com fé e o fogo vai cair Ao Homem de Deus ninguém pode resistir Mas eu vou orar com fé e o fogo vai cair Ao Homem de Deus ninguém pode resistir O mar estava revolto, a igreja no barco O vento toprando, forte queimbarato Chamaram por Jesus e ele despertou Falou direto ao vento e ele se acalmou Mas eu vou orar com fé e o fogo vai cair Ao Homem de Deus ninguém pode resistir Mas eu vou orar com fé e o fogo vai cair Ao Homem de Deus ninguém pode resistir Nós somos de Deus, não podemos temer Ele opera na hora, tem que agora pra ver Nosso Deus vai salvar, curar e batizar Vai tacudir com poder agora este lugar Mas eu vou orar com fé e o fogo vai cair Ao Homem de Deus ninguém pode resistir Mas eu vou orar com fé e o fogo vai cair Ao Homem de Deus ninguém pode resistir Mas eu vou orar com fé e o fogo vai cair Ao Homem de Deus ninguém pode resistir Mas eu vou orar com fé e o fogo vai cair Mas eu vou orar com fé